Acompanha pelas redes sociais, eu sou Rafael Leal, falo bem em frente à Central de Jornalismo aqui na cidade de Cachoeira Paulista, onde está acontecendo neste fim de semana um grande encontro para jovens, PHN, inclusive estou com a camiseta deste encontro a Canção Nova já está lotada com milhões de jovens das mais diversas regiões do país Bom, se eu estou em frente aqui à Central de Jornalismo, é claro que é para falar de notícias muitos atos de violência têm ocorrido nos últimos dias, mundo afora e a gente precisa se unir em oração vamos começar pela Turquia, onde na noite de ontem, às 10 horas da noite, horário local ali da Turquia, houve um grande levante militar, um golpe militar que teve como saldo mais de 3 mil militares presos e 200 pessoas mortas até o momento um clima de tensão muito grande, onde o governo local já se manifestou através do presidente Recep Tayyip Erdogan ele inclusive afirmou que realizará uma limpa nas forças armadas do país e na noite de ontem ele pediu para que a população fosse às ruas e não deixassem que os militares assumissem o poder e o resultado foi esse aí todos os aeroportos foram fechados, voos adiados inclusive a Turquia é uma grande ponte de ligação entre o Oriente e o Ocidente obviamente a Europa também ali, ligada aos países da Europa, União Europeia um grande centro de circulação de pessoas então o clima de tensão ontem foi muito grande na manhã deste sábado as coisas começam a voltar ao normal mas mesmo assim a população ainda é orientada a permanecer em suas casas e estocar alimentos a gente não sabe o que pode acontecer a ONU já se manifestou pedindo muita tranquilidade para este momento clamando a paz algumas autoridades também, alguns chefes alguns presidentes, primeiros ministros autoridades de diversos países também já se manifestaram como os Estados Unidos e a Rússia pedindo também muita paz, muita tranquilidade para o governo da Turquia e também para a população na manhã de hoje os aeroportos já voltaram a funcionar ali na Turquia mas este clima de tensão continua bom, vamos para a França onde você também com certeza acompanhou os atos de violência que ocorreram na cidade de Nice ali no sul da França onde na noite de quinta-feira um tunisiano de 31 anos pegou um caminhão e atropelou, matando 84 pessoas e deixando um saldo de 200 outras feridas um clima também de muita tensão esse tunisiano já foi identificado Mohamed Al-Hayed o Estado Islâmico inclusive já reconheceu na manhã de hoje esse ato terrorista e já foi feito por parte da polícia todo um levantamento do perfil desse tunisiano que tinha problemas mentais e infelizmente cometeu esse ato terrorista a representante da delegação brasileira também se deslocaram à Tunísia a França, a Turquia para fazer um estudo desses últimos atos de violência para justamente se preparar para que o Brasil se prepare para as Olimpíadas que está aí já há poucos dias já no mês de agosto começam as Olimpíadas então o Brasil acaba sendo obrigado a dar todo um clima aqui de segurança contra os atos terroristas eu termino esse momento nosso de notícias também ressaltando uma notícia boa o oitavo centenário da indulgência plenária na porciúncula de Assis Francisco que pediu para o Papa a graça, o Papa Honório III a graça da indulgência plenária para quem visitasse a porciúncula de Assis e essa indulgência foi concedida no ano de 1216 ou seja, estamos aí no oitavo centenário então toda uma festividade uma preparação ali na cidade de Assis está acontecendo neste fim de semana para que então na primeira semana de agosto esta festividade do oitavo centenário da indulgência plenária concedida a Francisco Alê na porciúncula de Assis seja celebrado inclusive com o pregador da Casa Pontifícia o Frei Raniero Cantalamessa tudo isso que eu falei aqui você pode acompanhar no nosso site noticias.cansanova.com acessa lá um grande abraço e a gente volta mais tarde com informações exclusivas desse acampamento PHN que está acontecendo aqui na cidade de Cachoeira Paulista um grande abraço e aí 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 e aí